E olha só, tem vacina contra dengue disponível nas unidades de saúde em todo o Piauí, aliás, em algumas cidades do Piauí, principalmente aqui na região em Teresina e no entorno de Teresina e lá na região de Bom Jesus, né, que tem muita concentração de casos de dengue. Mas aqui na nossa capital é necessário, gente, fazer o agendamento no site da Fundação Municipal de Saúde, mas quem traz todas as informações pra gente agora é o Rony Oliveira. Acompanhe. Olá, Sayuri, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a bancada Piauí. Exatamente, Sayuri, já estão disponíveis aí as vacinas contra dengue aqui em Teresina. Essa é a primeira vacinação contra doença aqui no município, né, nesse primeiro momento serão atendidas crianças e adolescentes que têm idade aí de 10 até 14 anos. Isso seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Existe um calendário que tem que ser seguido e é claro que os municípios seguem esse calendário que vem de determinação superior. Essas são as primeiras doses disponíveis aqui em Teresina pra essa vacinação contra a dengue. E pras pessoas que procuram já se vacinar nesse primeiro momento, que já podem estar aí sendo contempladas, devem realizar o agendamento através do site Vacina Teresina da FMS. Assim como a gente fazia quando abriram o agendamento pra vacinação contra a Covid-19. Assim você também vai poder garantir a sua vacina de forma mais prática e pra você chegar lá já tá tudo certinho. Como eu falei agora há pouco, o site é o Vacina Teresina da Fundação Municipal aqui de Saúde. A gente tem um vídeo que foi enviado pela Emanuele Dias, que é da coordenação de vacinação aqui de Teresina. Ela vai explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre como é que vai acontecer essa vacinação, quem pode se vacinar de fato e quais são os procedimentos que devem ser adotados pra poder fazer o agendamento. A vacina será disponibilizada através de agendamento, entrando no site Vacina Teresina, que está disponível na página da Fundação Municipal de Saúde. E através dele você escolhe o local, o horário e a data mais conveniente. Reforçamos que a vacina contra a dengue está disponível para o público de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. E no momento da vacinação é necessário apresentar o comprovante de agendamento, CPF ou cartão do SUS, o cartão de vacina e o documento que comprove que é residente de Teresina. Então é isso, Sayori, reiterando que essa vacinação nesse primeiro momento é pra crianças e adolescentes com a idade de 10 até os 14 anos. E o agendamento é feito através do site Vacina Teresina. A partir desse momento, esse público poderá ser vacinado com as primeiras doses de vacinação contra a dengue, que já está sendo esperada há um tempinho aqui em Teresina. Sayori. Obrigada, Rony, pelas informações. Vacina Teresina. Se você tem alguma criança ou adolescente aí na faixa entre 10 e 14 anos de idade, esse é o público elegível para tomar essa vacina, de acordo com regras do Ministério da Saúde. Vocês viram o Rony falando sobre o site do agendamento. O Rony e também a nossa entrevistada lá da Fundação Municipal de Saúde. Hoje eu acabei de abrir aqui no meu tablet, coloquei Vacina Teresina lá no Google e abriu aqui. Coloca na tela, diretor, só para as pessoas se familiarizarem com a tela da vacina, do agendamento da vacina contra a dengue. Era uma tela que a gente usava muito na época da vacina contra a Covid. Agora tem aqui, você está vendo, o que você faz nessa primeira tela? Coloca aqui o CPF ou o número do cartão do SUS, a sua data de nascimento, clica no seu robô, enviar. Aí vai abrir uma outra tela para você complementar com todos os dados pessoais dessa criança que vai receber, criança ou adolescente que vai receber a vacina. E daí depois é indicado o local onde você deve ir e levar essa criança ou esse adolescente. É vacina Teresina. Viu, gente? Não deixe de tomar essa vacina. Se o Ministério da Saúde indicou esse grupo, é porque a doença pode complicar exatamente no grupo dessas crianças e adolescentes.